Essa badia se afastou, ela não liga pra mim Quando você me deixou, foi aí que eu me pedi Ela puxou no flow, pode me mandar sumir Depois que eu entregui a mão Essa badia se afastou, ela não liga pra mim Quando você me deixou, foi aí que eu me pedi Ela puxou no flow, pode me mandar sumir Depois que eu entregui a mão No final eu me fundi, você vai relaxar Você não vai voltar, te fudei em frente ao mar Eu fiz ela se molhar, prefiro te me assandar E você vai me deixar Igual aqueles que disseram que vão ficar Um vazio no coração, quero você decifrão Ela quer tocar pra mim, não é nem visão não Não tente me derrubar, eu nunca caio no chão Já vem lidar de dor, eu vou vazio no coração Existe memória se eu quero queimar Regis em homem, não chora, mas eu vou chorar Todas as vezes que eu puder me lembrar Que você se foi, não vai mais voltar Existe memória se eu quero queimar Regis em homem, não chora, mas eu vou chorar Todas as vezes que eu puder me lembrar Que você se foi, não vai mais voltar Essa partida se afastou, ela não ligou pra mim Quando você me deixou, foi aí que eu me pedi Ela puxou no flow, pode me mandar sumir Depois que eu entregui a mão No final eu me fundi, você vai voltar, relaxar Você não vai voltar, te fudei em frente ao mar Eu fiz ela se molhar, prefiro te ver sangrar E você vai me deixar Igual aqueles que disseram que eu vou ficar E você vai voltar, te fudei em frente ao mar E você vai voltar, te fudei em frente ao mar